Música Diga o mel, diga o mel, diga o mel Me apresenta, sou TT, eu sou o seu papai noel Meu presente é piroca e ela caiu do céu 50% açúcar, 50% mel Diga o mel, diga o mel, diga o mel Me apresenta, sou TT, eu sou o seu papai noel Meu presente é piroca e ela caiu do céu 50% açúcar, 50% mel Diga o mel, diga o mel, diga o mel Me apresenta, sou TT, eu sou o seu papai noel Meu presente é piroca e ela caiu do céu Diga o mel, diga o mel, diga o mel Pira-te que tá boa, a pirikita boa Pira-te que tá boa, a pirikita boa Pira-te que tá boa, a pirikita boa De Gombel, de Gombel, de Gombel Me apresenta, sou TT, eu sou o seu papai noel Seu presente é piroca e ela caiu do céu 50% açúcar, 50% mel De Gombel, de Gombel, de Gombel Me apresenta, sou TT, eu sou o seu papai noel Seu presente é piroca e ela caiu do céu 50% açúcar, 50% mel De Gombel, de Gombel, de Gombel Me apresenta, sou TT, eu sou o seu papai noel Seu presente é piroca e ela caiu do céu A periquita boa, a periquita boa A periquita boa, vou em cima da cola A periquita boa, a periquita boa Fim, 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 fim Fim, fim, fim